Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí, agora do começo aqui até o final aí, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí, comenta o nick seu que você fez, você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver, que é ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então o sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Pessoal, esse vídeo aqui é parte da maratona de final de ano e começo de ano. Para quem não sabe, maratona são vídeos mais curtos, que eu pego uma quantidade de saldo, pego uma caixa e testo essa caixa sem objetivo de profit, assim, de ver como que ela está de drop, se ela está dropando bem, se ela está dropando uma boa quantidade, se ela é ruim, se é uma caixa lixo, se é uma caixa muito boa, se é uma caixa bocada de boa que a gente fala. Cara, e eu vou testar todas as caixas, beleza? Literalmente todas as caixas, de 10 centavos até 700 dólares, a gente vai testar todas aí. Quanto mais caixa, mais eu vou abrir. E cara, lembrando, você nunca faça isso, nunca pegue aí 300 dólares e abre 300 dólares numa caixa só, a chance de você sair no profit desse jeito é muito pouca. Você pega seus 300 dólares, mais os 40% de bônus, mais um brindezão, e você pega essas 300 dólares e vai separando em várias caixas, abre várias caixas de uma vez, ou abre uma caixa mais top ali, nunca abre 300 dólares de uma caixa de 2 dólares, 3 dólares igual eu estou fazendo nos vídeos. Porque a chance de dar ruim é gigantesca. Quanto mais a caixa mais cara é, mais chance de profit você tem, tá? Então cara, lembrando, é um vídeo teste por informação, conhecimento, para a gente ver, e para mostrar para vocês qual caixa está boa e qual não está, beleza? E basicamente é isso, então pessoal, bora para o vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Tô mais um vídeo aqui da Maratona, cara, testamos a Old Mirage no último vídeo aí. E agora, vamos testar a New Mirage do M21, a caixinha que tem aqui no CSG Manet, Desert Hydra de 1.651 dólares. Desert Eagle Fane Fox, nunca vi essa desert, mas ela parece ser linda. MP9 é o kit perfeito esse daqui, mano. Esse kit aqui, ó, tem a Pink Dedepat de 28, tem uma dose de 34, algo de 25, cara, muita coisa. Lembrando, o objetivo aqui, com esse vídeo de Maratona, não é sair no Profit, até porque é difícil abrir uma caixa muito barata assim. É, abrindo só dela, né? Então, tipo assim, se eu pegasse meu saldo, abrisse ali, picado, em várias caixas, aí a chance de sair no Profit é grande, com bônus, com brinde, tudo ajudando, então. Porém, como eu vou abrir todo meu saldo numa caixa só, eu tenho grande chance de sair no prejuízo aqui. Porém, o objetivo é testar pra ver como que tá o drop, se a caixa compensa. Às vezes a gente tem uma caixa muito boa aí que ninguém sabe, ou às vezes a caixa é muito ruim aí, todo mundo já fica sabendo que é muito ruim, entendeu? Então, o objetivo é mais pra testar, e às vezes vai que a gente ganha alguma coisa muito top aqui numa caixinha dessa daqui, com pouquíssimos dólares. Pode acontecer. Então, esse é o objetivo mais da Maratona. Bora lá. Vamos ter todas as caixas do site. Desde a mais barata, a mais cara, não exatamente em ordem, porém, bora lá. Cara, minha esperança aqui era ganhar uma deserta dessa daqui. Essa alpa aqui deve ser muito difícil, a porcentagem é baixíssima. A deserta também, mas... Essas caixas aqui são bem... São 99% ruins essas caixas aqui, mais de baixo, né? Porém, cara, vai que você dá uma sorte aí, né? Abriu uma dela e ganhou uma ganguineira, ou uma deserta daquela. Por enquanto, só prejuízo. A gente já chegou mais um pouquinho mais perto de pagar ali com bônus, mas... Nada muito indiferente. Passou a alpa, hein, cara? Passou a alpa, hein? Vamos aqui mais 10 modos rápido. Nada. 9 dólares. Cara, podia ser bem melhor essa caixa, mas sei aquilo. É uma caixa full a 1, velho. Deixa eu pensar aqui. Vamos abrir 3, velho. 3 e 4 sempre dá bom, velho. Vai que vem uma alpa aqui com 3. O pessoal tá dropando bastante coisa aqui. Olha, ficou do lado. Olha isso, velho. O kitzinho do lado, cara. Seria um místico pegar uma deserta aí, tá? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Cara, eu acho que vai dar bastante prejuízo no total aqui. Acho que nem com bônus vai dar profit, porque é uma caixa bem ruinzinha mesmo, cara. É uma caixa tipo full a win, velho. Pra você... Mesma coisa que você ganhar na Mega Sena. Olha, essa daqui pagou com bônus. 18 dólares, 21 com bônus, ali daria uns 24. Se for aos 40% ali. Então, será que pagou? Cara, o Alpe Desert na mesma linha, cara. Nossa, cara. Na mesma linha de ferrar, velho. Cara, vou parar por aqui pra não ripar também, porque essa caixinha aqui tá... A gente gastou nos 350 dólares. Nada bom. Nada, 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 velho. Ganhamos quanto? 130, cara. Perdemos uns 65, 70% do que a gente gastou. Foi a pior caixa de todas até agora, velho. Nada bom. Cara, é aqui no Mirage 2021. Testando caixas aí. Cara, se for uma caixa pra você abrir uma, duas ali na sorte. Tá com o saudinho sobrando aí, você deposita bastante. Quer arriscar? Às vezes você ganha uma Alpe ali. Pode ir, mas eu arriscaria nas Alpe, Alpe Desert, cara. Eu acho que tem muito mais chance que você ganhar uma Alpe dessa daqui, cara. Ou até no Upgrade, que eu acho que o Upgrade nesse tipo de arriscamento é muito melhor, cara. Tá basicamente isso, pessoal. Então deu ruim hoje aí. É isso, valeu, falou, fui. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, o seguinte, tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Tamo em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. Só comentar aí o nick, o seu nick do formulário. O nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou um dólar via Pix. No CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia. Entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí, comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário. E comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord. E vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo pra quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe, eu vou explicar pra você. Vamos lá.